Nós estamos com a indicação voltada a pessoas da melhor idade, que eu faço isso baseado pelas cidades que a gente anda. Você passa nas praças, lá tem as pessoas aposentadas, jogam um truquinho, brincam a maia, jogam boste, né? Então nós fizemos essa indicação para a nossa população voltada para essas pessoas da melhor idade. Porque hoje nós não temos um espaço, a não ser aqueles que dançam, fazem alguma coisa, né? Que está voltando agora por causa da nossa pandemia, que graças a Deus está indo embora. A gente pensa nessa população da melhor idade. Eu tiro até por base meu pai, coitado, ele fica o dia inteiro dentro de casa. Isso aí para essas pessoas de idade caindo na depressão, então a gente está pensando no bem-estar deles. Que eles possam ter um local para eles irem ali conversar e se divertir, né? Então por isso nós fizemos essa indicação no dia de hoje, pensando nessas pessoas. E quero aqui também agradecer ao prefeito municipal, a secretária do nosso município, a doutora Angelita. Nós já vêm repetir essa indicação pela segunda vez, que é o asfaltamento do bairro abaixo do nosso hospital. E agora vai sair. Muito obrigado a essas pessoas por atender o nosso pedido de indicação, né? Que o vereador não tem o orçamento na mão. O que a gente pode fazer é indicar, cobrar. E isso a gente vem fazendo desde o primeiro dia que nós entramos nessa casa. Então eu quero agradecer a eles, que agora vai se tornar uma realidade essa indicação nossa. Muito obrigado. E agradeço em nome da população alto garcense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.